Mais uma receita pra vocês, eu sou o Tigas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer uma receita um pouco diferente, tá? Nós vamos fazer um sanduíche com ovo, com muito queijo, porém, eu não sei a receita. Tigas, como que tu não sabe? Não sei. Quem vai me auxiliar aqui é o Igor Rocha, dá um oi pessoal, ele tá aqui atrás da câmera. Oi, amores, vou ensinar hoje o Tigas a fazer esse sanduíche, que é delicioso. Toda vez que eu posto lá no meu Instagram, as pessoas ficam enlouquecidas, porque é um pão com ovo diferenciado, né, Tigas? Nossa, super diferenciado. Eu confesso pra vocês que eu já vi nos stories dele essa receita, porém, eu nunca prestei atenção como faz. Eu não tenho ideia, na real. Mas é bonito e parece ser muito gostoso e nós vamos fazer agora. Então, ó, na frigideira você vai precisar desses ingredientes aqui, ó, vem cá. Então, na frigideira, Igor, é o cara... Não, não, numa frigideira não, Tigas. Você vai quebrar esses ovos em um potinho primeiro. Ah, tá. Então eu vou desligar aqui. Isso. Então, num potinho... Dois ovos em um potinho. E agora, Tigas, você vai bater esses ovos bem batidinho. Um omelete. Isso, é bem facinha essa receita. Então agora, na frigideira, Tigas, você vai colocar um pouquinho de margarina, pode ser manteiga também, só pra jogar esses ovos por cima. Agora eu posso colocar os ovos. Isso, agora pode jogar os ovos. Abaixa bem o fogo, tá, Tigas? Fogo baixo. Deixar o fogo bem baixinho, você vai jogar os ovos. E vai dar uma misturada bem rápida, como se fosse um ovo mexido. Bem rápido mesmo, Tigas. Sim? Isso, vai dando uma misturada assim, rapidinho, porque eles vão cozinhar, quase que cozinhar. Agora você espalha ele rápido. Vai virar um ovo mexido. Isso, isso. Espalha rápido ele na frigideira, vai dar certo. Vai espalhando. Tira um pouquinho do fogo e vai espalhando assim no meio. Não vai que vai dar certo. Gente, eu não sabia que era assim, não. Espalha esse daqui, ó, que tá meio cruzinho ainda, espalha pro meio. Devagarzinho, assim, cuidado. Cuidado, isso. Eu acho que não deu certo, Igor. Deixa eu te ajudar aqui um pouco, Tigas, rapidinho. Olha só, vem trazendo aqui, ó, esses que estão cruzinhos aqui. Espalha um pouquinho aqui pra fora. A ideia era você não meter a mão. Isso. Ele não se segura, gente, ele não se segura. Gente, eu tirei do fogo pra conseguir fazer isso, viu? Porque senão ia muito rápido. É bem rapidinho, porque senão o ovo não cozinha. E aí na hora de virar é muito complicado, então ele tem que dar uma cozidinha, ele fica assim. Meu fogo tá desligado ainda, vou aproveitar essa pausa, vou colocar um pouquinho, ó, de sal. Mas você pode colocar o sal antes no potinho, que vai ser mais fácil, né, Igor? Aham. Ó, colocar o sal. E aí quem gosta de pimentinha do reino também, né, Tigas? Vou colocar uma pimentinha também, ó, que eu amo. Mas você pode fazer isso, ó, na hora que você for bater o ovo, viu? Agora eu vou ligar aqui novamente. Isso, sempre em fogo bem mínimo, tá, Tigas? Então fogo baixo. Agora rapidamente, é bem rapidinho essa receita, então você já tem que pegar duas fatias de pães. Tá. Aqui, ó, dois pães de forma, né? E agora eu coloco aqui outro embaixo? Você coloca esse assim, isso mesmo, bem na pontinha da frigideira. Tá certo aqui? Isso, bem na pontinha. E agora o outro, do lado ao contrário. Assim? Isso, isso mesmo. Agora você vai deixar o ovo dar uma fritadinha assim embaixo pra ficar aquela crostinha, sabe? Sei. E depois você vai virar isso daí. Vamos ver se vai dar certo, gente. Vai dar. Gente, essa receita aqui é ágil, viu? Tem que ser rápido. O Igor até meteu a mão ali pra fazer o negócio ali. Sai daqui, Igor. E a ideia não era. Igor, fica aí na sua. Você tem que falar, eu tenho que fazer. Ó, mas vai ficar bom, hein? Agora a gente tá esperando terminar de fritar o ovo aqui. Porque o negócio é jogo rápido essa receita, hein? Vai ficar bom, hein? Vem cá. Então, enquanto o ovo tá aqui, ó, terminando de dar uma fritadinha, qual que é o próximo passo, Igor? Próximo passo, Tigas, é você passar um pouquinho de manteiga por cima do pão ou margarina. É margarina, mas é ralete. Ó, vem cá. Vai passar a margarina rapidinho aí por cima desses pães, que na hora de virar vai dar aquela crostinha, sabe? Deliciosa. Chegou agora a hora de virar. Igor, como é que eu viro isso? Isso, você vira, ó, mais na parte do pão, Tigas. Isso, pega aí agora, é bem rapidinho. Pega no cabo da frigideira pra você ter um pouquinho mais de segurança. E agora vira isso daí da frigideira. Vum! E... Ai, meu Deus! Achei que ia dar errado, hein? Agora você vai ligar o fogo de novo pra parte do pão de baixo dar uma tostadinha. Então, agora vamos usar uma tostadinha aqui embaixo. E o cheirinho, né, Tigas, já de pão com ovo. Quem não ama, né, gente? Eu amo. Agora eu vou colocar o queijo aqui, né? Isso, agora enquanto vai torrando a parte de baixo, o Tigas vai rechear com queijo. Vou colocar queijo aqui, tem que ser bem no meio, né? Isso, mas aí, Tigas, você pode usar o recheio que você gostar. Quais recheios você colocaria além do queijo aí, Tigas? Vai te colocar um presunto, uma rodela de tomate, um orégano e já faz um baurudo aí. Que delícia! Pode colocar também catupiry. Gente, ó, pode pôr aí o que vocês quiserem. Ó, eu coloquei três fatias de queijo, viu? Tá um cheirinho bom aqui, hein? Hum, vai ficar bom esse negócio. Ó, esse aqui é aquele lanchinho básico pra você fazer de manhã, né? Acordou, já coloca um ovinho ali, ó, numa frigideira e manda bala. Igor, vai ficar bom aqui, hein? Vai ficar. E olha só, não é só no café da manhã, não, viu, Tigas? Pode fazer no lanche da tarde. Esse daí é quase uma janta também, viu? É bem grande. É caprichado, entendeu? Ó, tá dando uma tostadinha embaixo do pão. O queijinho já tá ali em cima. Vem cá ver como é que vai ficar isso aqui. Ó, gente, ele deu uma tostadinha ali embaixo, ó. Tá dando pra ver? Tá bem tostadinho. E agora, Igor? E agora, antes de dobrar ele, Tigas, você vai pegar essas laterais aí de ovo, tá vendo? Aí vai tentar colocar pra dentro, pra ficar bem bonitinho também, né, gente? Ah, tá. Então aqui... Isso pode ser com o dedo mesmo, tá, Tigas? Você levanta, vai dobrando pra dentro isso, vai colocando tudo dentro. Dá uma apertadinha que esse ovinho é meio teimoso. Dobra pra cá. Isso, dá uma apertadinha. Olha a teimosia. Dobrou, hein? E agora, Tigas, você vai virar esse sanduíche. Vou fechar, né? Isso, vai fechar. Fecha aí. Olha isso, gente. Que nem faz o Igor. Meu Deus, que coisa... Isso é divino, gente. Olha só. Agora você vai deixar aí, ó. Vai deixar esse lado um pouquinho aí, uns 30 segundinhos, depois vai virar o outro, que é o tempo do queijo derreter. Gente, olha só. Dá pra ouvir a crocância aí, que já tá isso aqui. O Igor faz assim, ó. Quando ele vê o negócio abrindo e escorrendo, ele vai... Eu gosto. É importante deixar no fogo baixo agora, pra ele ficar bem cascudinho em cima e o queijo derreter bem no meinho, né, Igor? Jesus, vai ficar bom. E agora que já ficou de cada lado, vamos colocar num prato pra ver como é que ficou, Tigas. Vamos colocar num prato, vamos partir ele pra fazer aquele queijo escorrendo assim, ó. E não escorra, não. Não escorra, não, pra você ver. Vamos ver se não vai escorrer. Vamos lá. Vai ficar uma delícia, gente. Vem ver. A hora que ele ficar bem crocantezinho aqui, ó, a gente vai colocar ele num prato, ó. Agora vamos partir. Agora, ó, vamos cortar ele. E olha essa crocância, Tigas. Jesus amado. Olha esse queijo aqui, já querendo fugir. Olha só isso aqui. Meu Deus. É queijo que vocês querem? Então toma. Bem queijudo. E agora, ó, ficou pronto, né? E chegou a hora de experimentar. Vou dar um pedaço aqui pro Igor. Igor, pega um pedacinho pra você. Passa isso daqui pra cá, amigo. Que cara boa. Que cara boa, né? E o povo sofreu com aquele take, né? Meu Deus. Nossa, aquele take do queijo ali, ó. Você tá sofrendo aí, né? Você tem que fazer, gente. Simples, né? Ó, junto. Um, dois, três e... Hum. 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 Isso aqui é bom, né? Que coisa mais deliciosa. Nossa, faça em casa, gente. Que coisa boa. Hum. Como diz o Igor, ficou maravilhoso. Ele faz uma pausa dramática no Mara... Ficou maravilhoso. Maravilhoso. Façam na casa de vocês, que todo mundo vai amar, sério. Que lanche bom. Super crocante, um ovinho maravilhoso, queijinho escorrendo. Muito bom. Eu tenho certeza que você nunca comeu um pão com ovo tão gostoso quanto esse, hein? Você precisa fazer. Muito obrigado, Igor, pela participação. Obrigado você, Tigras, por convidar. Ó, inclusive, o Igor tá chegando no YouTube aí em breve, hein? Mas você que não segue o Instagram dele, o Instagram dele tá aqui embaixo, ó. Sigam, viu? Muito obrigado você que assistiu até aqui. Eu tô de boca cheia mesmo, viu? Não consigo parar de comer essa delícia. Um beijo do Tigras. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!